Olá povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua presença. Estou aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, aqui na Palavra das 15. Nós temos esta programação que ela segue no canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito, não é inscrito, vai lá, PR João Guimarães. Se inscreva, deixa seu like, adiciona o sininho lá e você está recebendo a Palavra de Deus todos os dias. A sua companhia é muito importante aqui comigo e eu quero louvar a Deus pela vida de todos aqueles irmãos que deram lá o feedback sobre a Palavra de ontem, da semana passada. Os irmãos lá da África, os irmãos de Angola, Moçambique, que Deus abençoe grandemente. A Palavra de Deus tem poder para mover. Eu quero louvar a Deus por você que está aí em Portugal, você que está aí na Inglaterra. Deus abençoe nossos irmãos ali dos Estados Unidos, da Itália também, dos Estados Unidos, da Itália. Que Deus abençoe a todos. E vocês também que estão aqui no Brasil, é sempre uma alegria saber que a sua comunicação, a sua interação, a sua interação nesta Palavra, nos deixa felizes, nos deixa alegres. Os irmãos da Espanha, que Deus abençoe. Vocês do norte do nosso país, lá de Maceió, Pernambuco, seja Deus louvado pela vida de vocês. Nossos irmãos de Santa Catarina, que Deus abençoe. Campinas, aqui em São Paulo, de São Paulo, capital. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E esta palavra é uma palavra afirmando. O salmista aqui, ele está afirmando, que segundo a epígrafe, que o salmos é de Davi. Mas está afirmando aqui, como uma fé convicta, convicção daquilo que ele tem. Ele está afirmado na sua fé. Esse afirmado na fé é um diferencial de uma pessoa para outra. Porque quantas vezes eu, você, a gente não fica meio que... Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? De que jeito vai vir? Mas, sabe de uma coisa? Eu venho aqui neste momento, na direção de Deus, para te dizer, vai acontecer. Vai vir, sim, de onde eu não sei, mas virá o teu socorro. Virá a bênção para a tua vida. Virá uma mão se estender a teu favor. Não sei quem Deus vai usar, mas eu tenho convicção de que vai dar certo. Obando sui, candele vaz. Vai dar certo. Então, momento de levantar a cabeça e machar. Tira toda a tristeza da tua alma agora. Tira toda a angústia. Toda a duvidez. Todo o pensamento. Será? Será? Para com isso. Começa a agir hoje. Começa a machar hoje. Levantar hoje. Meu irmão, levanta desse estado de prostrada que você está. Lava esse rosto. Toma um banho. Sai para a rua. Deus quer te exaltar. Deus não te chamou para ficar na caverna, não. Deus te chamou para que você desse um salto por cima da muralha. Deus te chamou para você atravessar fronteiras. Oh, glória a Deus. Então, sai deste calabouço, desta caverna, desse estado depressivo. Está repreendido hoje na autoridade do nome do Senhor. Começa a avançar hoje. A machar hoje. Toma uma decisão. Levanta desse estado depressivo para a glória do nome do Senhor. O salmista aqui está dizendo, firme está o meu coração, oh Deus. Como o seu coração se encontra na tarde, nesse dia. Seu coração tem que estar firme em Deus. Como o seu coração se encontra. Faça como esse salmista. Declara. Firme está o meu coração. Eu não estou vendo nada, sentindo nada, ouvindo nada, mas o meu coração continua firme para a glória do nome do Senhor. E ele diz agora, meu coração está tão firme, como prova que o meu coração está firme. Ainda no Salmos 108, verso 1, diz assim, cantarei, entoarei louvores de toda, com toda a minha alma, de toda a minha alma. Coração firme, cântico, louvor, exercitando, aleluia, como prova que o coração está inabalável. Deus quer eu e você, que tenhamos um coração inabalável, confiante naquele que fez os céus e também a terra. Aleluia! Verso 2, despertai, saltério, arrearpa, quero acordar de manhã cantando, louvando. Verso 3, redertiei graças entre os povos, ó Senhor, cantartiei louvores entre as nações. E agora no verso 4, ele explica por que essa firmeza, por que essa dedicação, por que essa decisão, por que essa declaração. Ele responde tudo aqui no verso 4, sabe por que? Porque ele conhece o Deus Todo-Poderoso, sabe por que? Porque ele já teve experiência com esse Deus, sabe por que ele sabe em quem ele tem confiado, em quem ele tem crido, ele sabe. E ele declara agora no verso 4, Está falando do tamanho da misericórdia de Deus e a tua fidelidade para além das nuvens. Então, não falta fidelidade para Deus e não falta misericórdia. Então, porque ele tem misericórdia tão grande, tem fidelidade tão grande, então meu coração está firme. Aleluia! Você crê que a misericórdia dele é grande? Você crê que a bondade, a fidelidade dele é grande? Então, firma o teu coração hoje. Afirma esse teu coração hoje. Firma em crer. Não se abale, afirma o teu coração. Acima dos céus, se eleva a tua misericórdia. E a tua fidelidade vai além das nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra resplanda a sua glória. Verso 6, para que os teus amados sejam livres. A razão de ter tanta misericórdia, a razão de ter tanta fidelidade, a razão da misericórdia ser tão grande, a razão de ser tão grande, a sua fidelidade é para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra, responde-nos. Ô, bendito é o nome do Senhor. Então, presta atenção no que eu estou pregando para você. O verso 1, ele diz assim, olha. Firme está o meu coração em Deus. E ele ainda, no verso 1, ele diz que vai cantar, vai louvar a Deus. Vai despertar, vai usar os instrumentos, até amanhã ser o dia. No verso 3, ele diz que vai render graças na presença de todos os povos. No verso 4, ele diz que ele apresenta a razão por que o coração dele está firme, por que que ele adora, por que que ele canta. O verso 4, é porque ele está elevando um Deus que tem misericórdia e que tem fidelidade. E no verso 6, ele diz, para que era a felicidade de Deus? Para que esta misericórdia é tão grande? Ele responde no verso 6, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Esse Deus maravilhoso, esse Deus todo poderoso, esse Deus que tem fidelidade, esse Deus que tem misericórdia, esse Deus que merece glória, esse Deus que merece adoração, esse Deus que o salmista está prometendo a Deus glorificar e exaltar o nome dele, esse Deus que ele está rendendo graças entre os povos, o Senhor cantarei louvor entre as nações, este Deus que a sua misericórdia e a sua fidelidade vai além, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade além das nuvens, esse Deus faz tudo isso para que você seja livre. se livra hoje deste teu problema, se livra hoje desta tua causa, se livra hoje desta tua dor em nome de Jesus, se livra hoje deste teu pesadelo, se livra hoje deste teu desespero, se livra hoje desta sua ansiedade por dúvida, por medo de não conseguir, se livra hoje porque o teu Deus é poderoso, a tua misericórdia está além dos céus, a tua fidelidade além das nuvens, se livra hoje de todo este mal que te oportuna, que te prende, que é opressão contra a tua vida, na autoridade do nome de Jesus, eu ministro sobre você, liberdade, alegria, felicidade, paz para todos sempre, oh Deus. Ele te livra, salva, ele te responde. Por isso que o coração de Davi aqui está firme. Eu quero ainda fazer uma pergunta para você. Como está o teu coração? Como está o teu coração? O seu coração precisa estar firme, firme para a glória do nome do Senhor. Palavra das 15 para o teu coração. Muito obrigado pela sua companhia aqui comigo. Seu nome do Senhor glorificado. quanto você interagir neste vídeo, você está colaborando com a obra do Senhor para que o Evangelho vá mais longe e o nome do Senhor está sendo glorificado através do seu gesto, da sua ação. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor que vive para sempre, ó meu Deus eterno, dá-nos a tua graça. Visita, Senhor, o teu povo, meu Pai. Abençoa, Senhor. Fortalece o coração de cada um. Meu Deus, tira toda dúvida, toda incerteza. Livra, Senhor, de todo mal, Senhor. Tira, meu Pai querido, todo fracasso, todo desânimo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu venho pedir, Senhor, hoje, em nome de Jesus, ser com cada um pela tua bondade. Amém.